Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três segredos de como eu faço para deixar a minha suculenta enorme. Fala pessoal, meu nome é Neri, aqui da Fazenda Suculentas, Sapiranga. E eu quero mostrar para vocês, hoje assim, o pessoal tem me perguntado muito nos fins de semana, e os meus clientes aqui da loja, de como é que ficam tão grandes as minhas suculentas. E é muito fácil, é um segredo que não é um segredo, é uma coisa fácil. Mas é o seguinte, antes eu quero que vocês já dêem um pause aí no vídeo aí em casa, e já façam, deixem para mim ideias de o que vocês querem saber no próximo vídeo, nos próximos vídeos, né? Qual é a dúvida que vocês têm na propriedade de vocês, na casa de vocês? O que vocês querem aprender sobre suculeta e cactos? Se é negócio, fertilizante, qual é o próximo passo assim para vocês que estão aí colecionando e plantando essas maravilhas? Bom, é o seguinte, o meu segredo não é um segredo, não é um segredo muito, é bem comum. Na verdade é assim, a suculenta, a jibiflora, principalmente a jibiflora, todas as suculentas são assim. Se tu criar ela e deixar sempre dentro da estufa, sempre dentro da estufa, ela fica mais compacta, menor, vai ficar exuberante igual, vai dar carúncula, vai crescer, o cactos vai crescer, tudo normal. Só que se tu deixar na rua e adaptar ele no tempo, tu vai ter um crescimento maior, ela vai poder enraizar melhor, principalmente se tu plantar no chão. Agora, para plantar no chão e para tu levar para a rua, não é assim, tu simplesmente pegar de dentro da estufa e largar na rua. Daí tu vai matar as tuas plantas, não é assim, tu tem que adaptar, tu tem que ir com calma, não pode ser ansioso, não pode ser que nem eu no início, ansioso. E eu descobri isso, na verdade, quando eu tinha a minha primeira estufa, uns oito anos atrás, eu achava que o suculento tinha que molhar só de 15 em 15 dias. e um dia deu uma ventania, que aqui no sul, para dar, esses dias tinha um ciclone aí, né? Para dar uma ventania é dois toques, principalmente setembro, agosto, setembro, é o mês da ventania aqui no sul. Aí, vai passar um caminhão ali. Daí é o seguinte, rasgou a cobertura, metade da minha estufa, rasgou. E aí eu levei uns, um mês, eu acho, para trocar aquele, aquele, aquele plástico. Gente do céu, o que cresceu, aquele lá da minha estufa, você não tem noção. Crescer, ficar menor, claro, choveu direto, né? Era a boca do inverno, choveu bastante, crescer, daí eu vi que eu estava molhando tudo errado, se for uns dez anos, oito, dez anos. Tinha que molhar mais a minha estufa. E tanto na chuva, tem mais, a água da chuva tem mais nitrogênio, ela é justamente própria para crescer mais, né? Então, vamos começar, chega para a furada. Olha a patroa passando ali, olha. Veio um boleto. Faz direitinho. Então, vai deixar. É o seguinte, essa aqui, por exemplo, eu adubei ela bastante, e eu não me preocupo em ela estar estressada agora, né? E ela botar carâncula agora, que ela está cheia de carâncula. Isso eu deixo para depois. Esse é o primeiro segredo? É um dos primeiros segredos. São vários segredos. Então, eu pego que nem a filha dela, vou pegar uma filha autônica dela ali, porque eu decapitei ela, decapitei ela, tirei acho que oito filhos dela. Essa aqui é uma filha dela. Ela já vem, eu iniciei com ela na estufa, daí, quando eu vi que ela já estava forte e bom, já troquei o substrato, botei o substrato mais pesado, como eu digo, com mais adubo, e ela já veio para a rua fácil, já passou o ciclone na rua. Agora começou a botar uma carúncula lá, olha lá, começou a botar uma carúnculazinha. E daí, já está seguindo os passos da mãe, daqui uns dias está enorme. Mas, claro, se eu pegar ela aqui e levar para dentro da estufa agora, ela vai, não vai botar todo o esplendor dela, como foi aqui, por exemplo, essas todas aqui que estão atrás de mim, por que estão na chuva? Para crescer, para dar o máximo delas. Eu boto num vaso, pode ser vaso cerâmico, já boto num substrato mais pesado, um substrato que tenha o adubo, um adubo normal, esse que eu falo sempre, o NPK, e elas já vão crescendo e deixam na chuva. Vocês aqui passaram tudo ciclone. Eu tenho os primeiros vídeos aí, vocês vão se lembrar, elas eram bem pequenininhas. Olha que coisa linda essa planta. Está na chuva. É a chuva que é importante. É o tempo, é o sol que vai vir e vai fazer com que a tua planta cresça, a tua planta vai pegar a água que ela quiser no tempo dela, né? Não que tu vai regar, hoje é de ele regar dois em dois dias. Não, aqui é quando dá chuva. Às vezes passa a noite inteira chovendo. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo ali agora, nas outras plantas ali, olhem comigo. Aqui há os plantas que eu já comecei a preparar para decapitar. O que eu faço? Eu coloco elas na chuva, elas saíram de dentro da estufa, estava tudo dentro da estufa, olha a vardância, estava dentro da estufa, essa planta estava dentro da estufa. Está seca, torrada, olha ali, torrada. Torrada é seca. Olha aqui, essa aqui é uma uma gladice. Aqui, uma verruga, se todo mundo conhece. Seca também, seca. Já deixei aqui, porque amanhã, ou hoje de noite, é para dar chuva no Rio Grande. E aqui, vem para cá, vou mostrar para vocês. Vou deixá-las aqui agora, pegar umas duas, três chuvas boas aqui fora, vou deixar pegar chuva. depois só eu vou decapitar, como foi o caso dessa aqui, olha o tamanho. Essa aqui, essa planta aqui, estava do tamanho, dessa aqui, que eu trouxe agora para a rua. Olha a diferença de desenvolvimento. Essa eu trouxe agora. Essa aqui já estava. Olha. O que eu vou fazer? Agora eu vou decapitar ela. Agora eu vou decapitar. porque a parte de cima já está um repolhão pronto, eu já posso depois enraizar e vender e fico com o meu tronco, que é a minha matriz. Então eu já até puxei para frente aqui, são vários que eu puxei para frente aqui. Estão prontos, eu vou decapitar já. Vou decapitar. Poucos dias eu vou decapitar. Essa semana já. Então o segredo, voltando ao segredo. Vamos sair daqui que está um solão aqui hoje. O segredo, chuva, tempo, adaptar elas no tempo. Cactus. É a mesma coisa. Cactus, você tem que começar com ele pequenininho. Vou mostrar para vocês dentro da loja uns cactos pequenininhos. Vão ali comigo. Mesma coisa. Estou muito ligeiro? Estou mesmo muito ligeiro? Não. Olha. Começa com ele pequenininho. Aqui. Está pote 11. Está pequenininho. O cacto do Grussoni, ele gosta de ir para o tempo a partir desse tamanho. Quando ele está na cuia assim já, sabe? Quando ele está num tamanho assim, daí ele vai para o tempo. Daí, esse aqui estava tudo numa roça que eu tirei e botei no pote na cuia 32 para vender. Lógico, eu queria vender. Daí, eu já vim para cá. Se não, agora eu vou mostrar para vocês onde é que eles estão. Vou levar um daqui. Um qualquer, eu vou levar daqui para mostrar para vocês. Vou pegar lá. Para não me judiar as costas porque eu estou ficando velho, né? Vou pegar qualquer um. Olha. Acho que eu peguei o maior aqui. Está do mesmo lote. Todos estavam do mesmo tamanho e do mesmo lote. Vou lá mostrar para vocês lá na rua. Para ver o tapete. Vamos ver lá. Estes aqui foram plantados na rua. Trazidos para cá, para a rua. Foi em... Vamos lá em cima. O baixa está melhor para nós mostrar. Todos na mesma época. E aí, o que eu fiz? Foi em janeiro. Foi trazido para cá. Eu adubei, botei no chão, adubei. Tirei eles juntos, né? Esse foi para dentro da loja, por exemplo. Esse veio para cá. Claro que tem uns menores, mas essa é a comparação dos maiores que eu tinha. Esses eram os maiores. Eu trouxe, eu deixei na loja. Sempre, outra coisa, eu sempre procuro vender para os meus clientes a planta melhor. Se tu me encomendar 10 cactos, isso é um padrão que se faz. Tu vai lá e pegar e pega os teus 10 melhores cactos para entregar. Então, foi para dentro da loja, os melhores. Veio para a rua, os que estavam mais judiados. Olha as diferenças que dão. Isso é um, um exemplo que eu estou dando, mas tem ali, tem lá, tem um monte, é por tudo aí. Todas as vezes crescendo, estão no mínimo, igual os maiores que eu tinha na época. Então, o segredo forte é, sol, chuva, adubação, e claro, tirar de dentro da estufa no momento certo para passar para a rua. Então, se tu pegar uma plantinha, vem, pichu, goruxinha, e botar na chuva, vai matar. Aí, tu tem que ir, não, está errado, tu tem que esperar ela ficar forte, bem adubada, bem, não se preocupe em ela estar estressada, ela ficar colorida, no início, não, te preocupa em fazer tua planta crescer. Vou mostrar os compactos para vocês agora, lá na outra estufa, como é que elas estão ficando lá. Tá bem? Dá uma corta aí, que é uma caminhada longa. Posso plantar isso aí no jardim? Ah, quer? Quer para ti? É. Pode. Eu ia vender, né? Quer? Quer? Coisa querida. Posso plantar? Pode. Ganhei, ganhei. Ele tomou um cacos, agora eu ia fazer uns pila ali, ela vai plantar no jardim. Esse tem caminho, não é dona? Mas é o quê? Não tá. Vamos lá na outra estufa, então. Olha lá o exemplo literal do que está acontecendo. Olha que pão, velho. Vamos lá. Uh, tem um buraco aí para dormir, tia. Que bárbaro. Olha aí, você levou? Esse é o teu pão. Agora deu a dona. Ah, e a dona? A dona? Meu Deus, dona. Passa, guri. Olha aqui, Baíta, Tupã, Brau, e o Sem-vergonha, ali embaixo pendido, é o Kong. Vem, Kong. Sai daí. Vem, rapaz. Vamos junto. Vamos, Kong. Vamos, preguiçoso. O Kong é um rottweiler com uma vira-lata. É um cachorro rebaixado. Olha lá, com a preguiça. Vem, Kong. Vem, rapaz. Ih, aí, bravo para caminhar, preguiçoso. Olha lá. Que venhinho. Vamos lá, Tchê. Ah, rapaz, vai junto. Vem, Kong. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Bom, aqui eu estou dentro da estufa, agora mostrando para vocês, ó. Foram recém, foram decapitadas, esse silote aqui foi decapitado, por exemplo. Como vocês conhecem, muito bem. Agora um bolo. Foi decapitado. Ó, está desidratada, fica recém-decapitada, então ela está, enraizou, mas está, ó, desidratada. Apesar que eu molhei ontem essa estufa, mas não é a mesma coisa. Eu pego elas daqui agora, eu sei que vai chover, e já vou para a rua com elas. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Vamos que já estão lá há mais dias, na chuva. E o novo sistema que eu fiz aqui, botei uma grade aí, ficou show. Ó, daí eu venho para cá, e trago para cá. Olha a saúde dessas plantas. É impressionante. Isso aqui, vamos pegar agora, já vamos começar a pegar a primeira chuva. Embaixo eu tenho areia, areião, grosso. Ó, que é para manter a umidade. E olha, isso aqui já pegaram a primeira chuva, umas folhas fortes, parece um, como a gente diz mesmo, um repulho. Olha só, saúde. Brilhosa, sedosa, linda, linda. É um espetáculo. Aqui tem vários. Ó, qualquer lugar, para botar a mão. Sempre tem, já estão há mais dias, esse aqui para pegar o ciclone. Mas elas eram sequinhas assim, Era sequinha assim, ó. E olha, eu vou te mostrar uma outra barombolde. Eu acho que eu tenho barombolde do lado de lá. Está aqui, eu fui ligeirinho lá, e ele está me cortando aqui, ó. A diferença das barombolde, ó. Essa já está há mais dias, na chuva, já pegou o ciclone. Essa não, ó. Birradinha. Coitadinha, senhor ali. Então está aqui, ó. Para falar para vocês o que faz a chuva. E eu molho bem. De dois, dois dias, eu molho dentro da minha estufa. E o meu substato é pesado, não é leve. Está bem, pessoal? Recapitulando, recapitulando. A tua planta só pode vir para a rua, quando ela está melhorzinha, mais cheinha, forte, bem enraizada. Daí, mesmo que ela esteja desidratada, ela pode vir para a rua. É uma planta mais adulta. Se, por acaso, for uma semana de muita chuva, entra com fungicida. Depois, se vocês quiserem me falar, me chamar no particular, para dizer marcas de fungicida, eu passo para vocês. Não tem problema nenhum. Entra com fungicida. Se for muita chuva. Se não, ela estando bem adubadinha, vai embora. Um substrato mais pesado, vai embora. Não tem problema. Deixa na chuva. Bota um sombriteirozinho. Se na tua terra aí tem granizo, bota um sombriteiro. Se não, é chuva e sol. Olha que dia maravilhoso para essas plantas que estão crescendo. Depois, tu vai te preocupar em estressar ela no decapitar e aí bota para dentro uma estufa. Aí, ela vai botar carâncola, vai se arrumar, que é para tu poder vender a tua planta. Está bem, pessoal? Não sei, eu acho que ficou um vídeo muito curto. Como eu falei, foi só curto? É. Quanto tempo deu? Já deu uns 15 minutos. Já está bastante. Acho que foi curto. Eu achei meio curto. Mas assim, por mim, eu passava... A gente fala mais? Por mim, eu passava tarde, o dia falando com vocês. A gente, então, pede para eles comentarem aqui o que eles querem saber. Isso. E aí, a gente faz mais vídeos sobre isso. É, tanta coisa que a gente, é um universo assim, tão grande que a gente pode falar para vocês e explicar como fazer que qualquer tempo é curto para mim. Eu começo a falar, não quero parar mais, né? Mas assim, escrevam aí o que vocês precisam, o que vocês querem saber que eu certamente ou faço uma resposta privada para ti ou faço um vídeo para vocês, tá bem? Muito obrigado, deixa um joinha, o Vunibaldo, acompanha o canal da gente aí e no Instagram também e fique com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.